Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre livros, que é uma coisa que eu gosto de falar bastante, eu gosto muito de ler. Então eu tô fazendo um vídeo, porque na realidade eu ia fazer um post, só que eu pensei, por que não fazer um vídeo sobre livros? Que é uma coisa que eu gosto bastante e faz muito tempo que eu não falo aqui no canal. Então eu estou de óculos para parecer mais intelectual. Mentira, é porque eu sou cega e como a gente não vai precisar, eu não vou fazer maquiagem nem nada, então eu posso fazer com óculos, gravar vídeo de óculos. Então, finalmente eu estou de férias! Então ano que vem é o terceiro ano e depois faculdade e depois acabou a vida. Tô brincando, não acabou a vida, né? Não acabou porque ainda tem muito pela frente, enfim. São sete livros que eu pretendo ler nessas férias, será que eu vou conseguir? A resposta é um pouco óbvia para mim, que é não vou conseguir ler todos esses livros, mas eu vou tentar. Bom, então são sete, eu vou começar com esses dois aqui, que são livros... como posso descrever? Livros cristãos, exatamente essa palavra. Bom, esse aqui foi o que eu e minha avó a gente comprou quando a gente foi lá na Conde Sarzedas, que é uma rua só com artigo evangélico, enfim, que chama Eu e Minha Boca Grande, que fala com bases bíblicas, lógico, sobre o nosso poder nas nossas palavras. Por exemplo, que nem acabei de falar que eu não vou conseguir ler todos esses sete livros, então provavelmente eu não vou conseguir ler, e é de verdade. Esse livro é muito bom, está me edificando bastante, tem bastante página, eu ainda estou, tipo, na metade. Mas é que livros assim, que são cristãos, é muito legal ler aos pouquinhos, para a gente digerir bem. E tem o livro do Fernandinho, que é o Faz Chover, que não é uma autobiografia, são experiências dele. Bom, ele dá os exemplos dele para a gente aplicar nas nossas vidas, então eu gosto bastante. Eu gosto muito do Fernandinho, então esse livro me fez gostar mais dele. Ah, falando isso, eu fui no show dele! Lá na Bola de Neve, aqui perto de casa, e foi muito legal, sério. Bom, agora tem o livro do Nicholas Sparks, que eu sei que muitas de vocês não gostam dele, coitado, gente, Nicholas Sparks é o meu autor favorito. Tipo, eu só lia Nicholas Sparks, aí eu decidi abrir, assim, o meu campo leitura, comecei a ler novos autores, mas é que realmente eu gosto muito do estilo dele, que é um estilo mais romântico, mais conto de fadas, em que os mocinhos acabam bem. Bom, nem sempre, mas é uma história, assim, mais romântica, e eu gosto muito disso, eu gosto muito de histórias clichês. Então, eu estou com a escolha para ler, e eu comprei, gente, faz muito tempo, eu sempre coloco a data. Gente, que vergonha! Eu comprei esse livro em janeiro de 2014, eu sempre coloco a data, o meu nome e tal, minha avó que me ensinou a fazer isso, ela fala, sempre coloca a data, o seu nome no livro, porque nunca se sabe, o dia de amanhã você vai pegar o livro e vai falar, ó, quanto tempo eu tenho esse livro. Então, é assim, por isso que eu faço isso, com os meus livros, e a escolha é... Nossa, eu estava lendo, gente, olha onde eu estou, eu estou ainda... Eu li 84 páginas, mas eu vou começar a ler, né, desde o começo de novo, porque faz muito tempo que eu li. Tem, deixa eu ver o nome dos caras, é a Gabe e o Travis. Bom, os dois, eles são vizinhos, eles têm cachorros, e eles começam a se aproximar através disso, porque a Gabe, a cachorra dela, que é a Moby... Moby? Enfim, a cachorra dela fica grávida. Daí ela, meu Deus, quem engravidou a minha cachorra? Daí ela começa a discutir com o vizinho dela, porque o vizinho dela tem um cachorro que sempre está solto. Então, e aí os dois começam a se aproximar, e o Travis, ele é veterinário, então já começa a ficar o povo mais junto, assim, eles juntos, assim, e aí eu tinha parado por aí. Mas, é uma leitura que eu gosto muito do Nicholas, então, com certeza, eu vou tentar ler ele nessas férias. Ai, gente, próximo livro é 1984, do George Orwell. Não sei se é assim que se fala. Gente, eu estou lendo, esse aqui é do meu amigo, não é meu, é emprestado. Meu amigo estava, sim, com ele, assim, lendo, e eu falei, ai, meu Deus, eu quero muito ler esse livro. Aí, no dia seguinte, ele falou, toma. E eu estou gostando muito, e, assim, eu comecei a ler na própria aula mesmo, eu começava a ler, aí eu ficava, meu Deus, isso está acontecendo. Aí ele, calma, vai piorar. Então, é um livro, assim, bem tenso. É um mundo que foi totalmente dividido em três blocos. Tem a Eurásia, a Oceânia e a Lestásia. É, tipo, o mundo foi dividido nesses três, e o Wilson, ele mora na Oceânia. Só que, sim, ele não concorda com nada com o que está acontecendo, porque é como se fosse o socialismo aplicado. Bom, esse, esse, o autor, o George, ele escreveu, se eu não me engano, durante a Segunda Guerra Mundial, meio, assim, Guerra Fria. Então, tem muito contexto, assim, que você pode pensar, assim, meu, olha como eles viviam, não como eles viam, porque nunca foi aplicado uma coisa, assim, tão rigorosa como foi aqui, mas é uma coisa muito tensa. Por exemplo, todo mundo tinha na casa, tem na casa a Teletela, que é uma tela que manda você fazer as coisas, e que te observa. E eles são controlados pelo Big Brother, que é o grande irmão, e eu acho que foi desse livro que surgiu o Big Brother, porque, tipo, é muito relacionado, enfim. É muito bom, só que, ah, então, esse livro é dividido em três partes, eu estou na segunda parte, que é a hora que o Wilson, ele realmente está bem contra o governo, e ele, e assim, todo mundo trabalha para o governo, para o partido. E, meu, é muito legal, é bem psicológico, assim, você fica imaginando como você, o que você faria. Eu provavelmente aceitaria o governo, porque, meu, se os caras descobrem que você é contra, você é morto e torturado, não é, tipo, os caras não só te matam, eles te torturam pra caramba. E eu estou gostando bastante, enfim. Próximo livro é A Paixão, da Lauren Kate. E, gente, faz muito tempo que eu estou com esse livro, e é da minha amiga, e, tipo, meu, eu tenho que devolver pra ela, eu estou mais de um ano com esse livro. Ontem, se eu não me engano, foi ontem, não sei, ela veio aqui em casa, eu falei, calma, calma, tá comigo o livro, tá? Falta pouquinho, eu já vou te devolver. Mas, realmente, falta pouquinho, faltou só isso aqui, falta... acho que umas 80 páginas. O Paixão é o terceiro livro da saga Fallen, eu já falei bastante pra vocês, vocês já devem estar assim, nossa, Natasha, você ainda está lendo esse livro? Então, o Fallen é o primeiro livro, ele, assim, é o melhor livro da saga. Ele já foi meu preferido, mas aí eu comecei a ler mais, e aí eu fui descobrindo melhores livros. Mas, gente, a saga Fallen é muito boa, mas Fallen é muito melhor. Fala sobre anjos caídos, que... quer dizer, fala sobre o Daniel, que é um anjo caído, ele se apaixona pela... Olha, eu até esqueci o nome da menina. Ah, pela Lucinda, e, meu, é muito treta, porque ela sempre morre quando ela tem 17 anos. É um pouco, meio bizarro, mas fala sobre reencarnação, fala sobre anjos caídos, os Neflins, Neflins, não sei como se pronuncia, eu falo Neflin, que é um tipo lá... Gente, fala um monte de besteira aqui. Mas, assim, eu estou acompanhando porque eu gostei muito de Fallen, então, eu quero saber onde isso vai dar. É... E vai ter o filme, né? Então, eu quero ler, porque, meu, eu acompanho a saga desde 2011, se eu não me engano, então, é bastante tempo, né? Gente, eu estou com os dois últimos livros. Esse aqui é o Laranja Mecânica, que eu estava lendo, mas daí eu parei por causa das provas, e aí eu não voltei mais, e eu preciso voltar, preciso terminá-lo nessas férias. É o Laranja Mecânica. Bom, essa edição aqui é a edição super caríssima. Gente, eu nunca comprei uma coisa tão cara. Olha, ele vem em duas capas. Essa aqui é a que eu mais gosto. ó, ela é bem simples, ela é capa dura. Essa edição é a edição de 50 anos, né? Que é 1962, quando ele foi escrito. 2012. Em 2012, eles fizeram a edição 50 anos, que é uma edição mais... Ela é maior, ela tem uns agregados. Tanto que essa edição tem o vocabulário, porque, não sei se vocês sabem, mas eles inventaram... O autor inventou palavras... Oh, meu Deus. O autor inventou palavras. Então, isso são palavras, assim, extremamente difíceis. É um russo misturado com o inglês, se eu não me engano. É muito difícil, então, foi super bom essa edição ter vocabulário, apesar que muita gente é contra, dizendo que a gente tem que pegar o contexto, mas, assim, eu não consigo. Por exemplo, ó, olha isso, gente. Disque Boutique, loja de disco. Até aí, você até entende. Agora, olha isso. Gorlo, é garganta. Então, tem muita palavra, muito estranha, gente. Olha esse. Nagoi, é nu. Nijinis, é calcinhas. Então, o autor fez uma coisa, assim, muito louca, muito difícil. Então, eu gosto bastante dessa edição. e isso aqui é extremamente cara, gente. Eu paguei em promoção 80 reais. Tem umas ilustrações também. É uma coisa, fizeram uma coisa muito legal por causa dos 50 anos. E, gente, eu até esqueci como que é a história. Eu assisti o filme pra pegar mais contexto, porque é uma leitura difícil, na minha opinião. E, Laranja Mecânica, eu quis comprar por ser um clássico, assim, eu quero começar a ler mais, sabe? Por exemplo, 1984, também é um clássico muito legal. Tanto que, eu quero ler depois A Revolução dos Bichos, que é do George Orwell, também. Esse aqui é do Anthony Burgess. Burgess, ai, gente, eu com pronúncia. Enfim. Bom, conta a história do Alex, tanto que é narrado em primeira pessoa. O Alex, ele é um líder de uma gangue de adolescentes e eles fazem, meu, muita violência envolvendo estupros, roubos, lembrei a palavra. Eles fazem muita besteira, de verdade, é um horror, é uma violência muito... E eles sentem prazer nisso, tipo, eles não precisam, o Alex não é pobre, ele é bem rico. E, assim, meu, eles fazem por ter prazer nisso, até que um dia o Alex é preso, ele é capturado pela polícia, porque deu uma coisa errada lá. E, aí, ele passa a ser uma cobaia de um experimento que é uma... como se fosse uma autonegação da violência. Aqui diz, reengenharia social desenvolvida para eliminar tendências criminosas. Então, depois que ele passou por isso, que usaram ele como cobaia, ele passa a não gostar mais da violência, ele começa a passar mal toda vez que ele vê alguma violência. Então, esse livro, se eu não me engano, é dividido em três partes, sendo que a primeira parte é ele cometendo vários crimes, a segunda parte é ele durante esse tratamento, né, e a terceira parte é ele, sim, depois, como que ele tá, sendo que ele não suporta mais a violência. Então, é um livro extremamente psicológico, isso aqui. Então, Laranja Mecânica é um livro muito legal. Tem um filme também, o filme é meio antiguinho, mas tem e é bem treta também. E o último livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Amor Até De Baixo D'Água, que eu comprei e chegou essa semana, eu comprei na Americanas, pelo computador mesmo, eu paguei, se eu não me engano, 20 reais, e gente, esse livro tem a capa mais linda. E assim, ó, eu descobri esse livro porque eu fui na Saraiva e eu acabei vendo ele e eu falei, meu Deus, que capa linda. Sempre que eu vou na Saraiva, eu anoto, assim, os livros que eu quero ler e aí eu peguei essa listinha que eu tinha no Notas mesmo do meu celular, comecei a pesquisar e eu vi uma resenha dele e eu falei, gente, esse livro parece ser bom, vamos comprar, porque eu estou jogando livro pela capa. E foi assim que eu comprei esse livro e ele é da Torre de Rocher, é uma autora que, assim, eu nunca tinha escutado falar e se eu não me engano, esse é o primeiro livro dela, segundo o que eu estava lendo aqui, é o primeiro livro dela e, gente, é um livro que, muito legal, é uma mulher urbana, ela estava num bar e aí ela conheceu um argentino muito bonito, gente, enfim, só que aí ele iria viajar com o barquinho dele e ou ela ia ou ela ficava e morria de amor enquanto ele ia embora. Aí ela decidiu ir, só que ela tem medo de aguinha. Então fala sobre essas aventuras dela, e eu estava lendo uma resenha que a menina falou que, meu, descreve os lugares que eles vão para várias ilhas paradisíacas e descreve e você se sente lá dentro mesmo, diz que é um lugar muito lindo e, pelo que eu entendi, fala bastante das ilhas que a gente tem aqui perto, nessa região do Atlântico Pacífico. então, meu, eu estou achando que eu vou terminar esse livro querendo viajar, conhecer essas ilhas, então é muito legal e uma coisa que eu percebi é que os capítulos são os... Opa! Aqui, gente, olha só, os capítulos é... capítulos é... não tem concordância verbal, tá? Os capítulos são fogo, água, ar, terra, dois anos depois. Então é muito legal, né, gente? E, assim, a menina... A menina, não, tipo, a personagem do livro é a própria autora. Então, é fatos reais, né? Tanto que eu estava lendo aqui o comecinho, está dizendo assim, na nota da autora, essa é uma história real, ponto. Todos os eventos, incluindo alguns incidentes e embaraçosos aqui relatados, são autênticos. Então, meu, a aventura dela! E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Será que eu vou conseguir ler? Eu não sei, tomara que sim, porque eu preciso ler, eu preciso voltar ativa de ler, porque com as provas, eu praticamente só estudava. E, nossa, eu fico louca nas provas. E, graças a Deus, terminou tudo. Estou de férias, passei de ano, agora é só ano que vem que eu vou voltar para a escola. E é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. quais são as leituras que você vai ter que ler, que você vai tentar ler nessas férias. Faça um vídeo parecido, ou, sei lá, me manda como comentário. E é isso, gente! Fiquem com Deus! Até os próximos vídeos! Beijo! Tchau, tchau, tchau!